1, 2, 3... Olá, eu sou o William Santiago, sou designer e ilustrador. Já trabalhei com marcas como Adobe, Natura, Itaú e Havaianas. Ilustrei as páginas das principais revistas brasileiras, como Glamour, Isto É e Superinteressante. E no universo da literatura infantil, fiz os desenhos do livro Sétimo Gato, com o qual ganhei o prêmio Jabuti. A minha ilustração é associada ao estilo flat, um desenho plano e com referências geométricas. Procuro traduzir esses temas com cores vibrantes, traços orgânicos, formas simples e texturas naturais. E sem dúvida, o que mais inspira o meu trabalho é a diversidade brasileira. Nesse curso da Domestika, você vai aprender a fazer pinturas digitais em estilo flat, com brushes que remetem a técnicas manuais. Eu vou te ensinar desde como buscar referências para o seu desenho, passando pela criação de uma paleta de cores até o retoque final. E como projeto final, você vai desenvolver uma ilustração flat, com texturas digitais no Photoshop. Eu vou começar esse curso contando a minha trajetória no mundo da ilustração. E faremos uma pesquisa, montaremos um mood board e uma paleta de cor para o nosso projeto final. Eu vou te mostrar os meus brushes favoritos de Photoshop, que simulam técnicas manuais, como lápis de cor, giz e aquarela. E então faremos o nosso primeiro rascunho, que pode ser no papel ou em qualquer plataforma digital. A partir do rascunho, vamos chegar aos traços finais e experimentar texturas, usando cores aleatórias e sentindo como cada brush funciona. Vamos organizar os layers da nossa composição, criar elementos separados e possam dar origem a novos desenhos. E daremos vida para a nossa ilustração, aplicando ainda mais textura e explorando a nossa criatividade. Também te darei dicas de truques, ferramentas e atalhos que te ajudam no processo de criação. E então vamos desdobrar a ilustração final em outras composições, criando pelo menos cinco diferentes aplicações e mockups de produtos. E por último, te darei dicas de como usar o Behance e o Instagram, para divulgar o seu trabalho e melhorar a sua presença no mercado. Ao final desse curso, você vai saber pintar com traços fluidos e com acabamento customizado, usando apenas ferramentas digitais. Para fazer esse curso, você precisa ter conhecimentos básicos de Photoshop, um computador com programa instalado e um tablet de desenho. Explore todas as possibilidades de ilustração digital e aprenda todos os segredos do estilo flat. Explore todas as possibilidades. Explore todas as possibilidades de av Voux... Enggara Vx... millimeter de desbedralo... Ar 설명ios de papel Fim... Explore todas as possibilidades de papel... Arregißa Vx... Elizai spele todas as possibilidades entre divertidas com труba...